Vamos lá, pessoal. Correção da página 25. Letras e sílabas. Você estudou que o alfabeto da língua portuguesa é formado por vogais e consoantes. Vamos relembrar. Quais são as vogais? Então, aqui eu já coloquei A, E, I, O e U. Aqui embaixo são as famílias silábicas, tá? Como a gente sabe, as consoantes se juntam com as vogais para formar sílabas e as sílabas formam palavras. Então, aqui estão as famílias silábicas. Na página 26 também estão algumas famílias silábicas. Vamos direto para a página 27. Atividade. Escreva seu nome. Já escrevi meu nome, Jaqueline. Agora, preciso escrever duas palavras iniciadas com a primeira sílaba do meu nome. A minha primeira sílaba é Ja. Então, eu já escrevi Jaca e Jacaré. Agora aqui, consulte o quadro de sílabas das páginas 25 e 26 e escreva o nome dos seres mostrados nas imagens abaixo. Depois, separe as sílabas das palavras formadas. Então, aqui é Cavalo. Eu já escrevi Cavalo e separei as sílabas. 28. Camelo. Já escrevi Camelo e separei as sílabas. 28. Vaca. Já escrevi Vaca e separei as sílabas. Menino. Escrevi a palavra menino e separei as sílabas. Rosa. Escrevi a palavra rosa e separei as sílabas. E banana. Escrevi a palavra banana e separei as sílabas. Página 29. Observe as sílabas em destaque e, em seguida, escreva duas palavras que tenham essas sílabas no início, no meio ou no final. Veja os exemplos. Com a sílaba Ló, já foi escrito Lobo e Colo. Com a sílaba Má, já foi escrito Mato e Tomada. Com a sílaba Bó, nós vamos escrever agora. Eu escrevi Bóla e vamos escrever aqui Borboleta. Vamos lá. Borboleta. Bor-bo-le-ta. Com a sílaba Cá, casaco e cocada. Pó, pipoca e pobre. Vi, vinagre e viviane. Tá, taco e tabela. Atenção. Essas foram as minhas palavras. Vocês não precisam copiar as minhas palavras, ok? Agora vamos aqui. Junte as consoantes com as vogais e forme sílabas. Depois escreva palavras que tenham essas sílabas. Veja os exemplos. Essa atividade a gente já fez várias vezes no livro 1, né? Então vamos lá. Aqui já estava a sílaba DÉ, DEDO. DI, DIA. Formei a sílaba DU. DU e escrevi DUDU. Reparem que a primeira letra é deixar maiúsculo porque é nome de pessoa. Quando é nome próprio, nome de pessoa ou de lugar, de cidade, a gente coloca letra maiúscula. Então vamos lá. Agora aqui. DA, DADO. DO, DOCE. Aqui. Agora com a letra F. F, ó. FÉ. FERA. FI. FIVELA. FU. FUTEBOL. FÁ. FACA. E FÓ. FOCA. Ok? Agora. Página 30. Complete o nome de cada figura com a sílaba que falta. Aqui é PEIXÉ. Faltou a sílaba XÉ. GATÓ. Sílaba TÓ. BARCO. Sílaba CO. CASA. Sílaba CÁ. CO. COELHO. Sílaba CO. VÉ. VÉ. LA. Sílaba VÉ. E aqui cada um vai criar a sua figura usando somente triângulos e quadrados. Um beijo e até a próxima. E aí?